Muito bem galera, vamos lá então, começar logo essa segunda rodada do CDL, vamos aí para a primeira luta de agora, as apostas estão encerradas, temos aí o senhor Pelé Poupeno jogando de Valkyria, despertada com 87% das apostas contra 13% de apostas no Vollen, jogando de arqueiro, não estão botando muita fé no arqueiro, muito bem, vamos ver aí o que que vai dar. Começamos o primeiro round, Pelé Poupeno parece que já puxou o buff da Awakening ali, vai para cima com a sua super armadura, tranquilo e calmo de que nada o acertará, o arqueiro vai ali tentando desviar, mudando um pouco a direção dos ataques, tentando confundir um pouco a movimentação ali para o Pelé Poupeno não conectar nada, uma primeira rigidez, entra na Valkyria, mas obviamente ele não consegue prolongar ali, a resistência da Valkyria agora fica uma loucura com esse buff, shift esquerdo, temos um traizer ali, o arqueiro acaba indo para o chão, Pelé Poupeno estava pronto ali para finalizar, mas ele consegue puxar o escape e aparentemente o buff da Awakening ali do Pelé Poupeno vai acabar, o que dá pelo menos um pouco mais de esperança para o arqueiro. Shift esquerdo perigoso, acabou tomando ali a rigidez, a resistência salvou o garoto agora, o Pelé Poupeno não consegue prolongar a sequência. O barqueiro vai se distanciando de novo, Pelé Poupeno por enquanto está de boa, Pelé Poupeno vai esperando o momento, temos uma flechada, está no chão, vamos ver se prolonga, prolongou, olha quem vem, olha o shift E para trás e F! E aquele abraço, meu amigo, um vacilo da Valkyria e aquela flechada linda conectou nos dentes do garoto, foi para o chão. O arqueiro prolonga ali lindamente, se aproxima de forma cintilante e amena, solta aquele shift E implacável e o mício na cabeça do Pelé Poupeno acaba com a brincadeira. 1x0 para o arqueiro. Lá vem o primeiro torpedo, o arqueiro agora puxa o seu buff da Awakening também, o dano do garoto vai ficar salgado, o Pelé Poupeno joga para o chão, temos um grebe. O arqueiro não perde nem tempo, já puxa o escapar dele ali humildemente, novamente temos a vantagem na mão do Pelé Poupeno. Rigidez, não conseguiu prolongar agora, o Pelé Poupeno sentiu um frio na espinha ali, se a próxima flechada derrubasse, talvez ele não levantasse mais. O Pelé Poupeno vai ali na cautela, ele sabe que não pode dar um vacilo, lá vem a rigidez, foi para o chão, não conseguiu prolongar, está no chão agora, lá vem o prolongamento, não deu um shift E talvez, acabou sendo grebado. E aí meu amigo, se não morrer só um milagre, não tem como aquela fisgada no coração. O arqueiro teve uma ótima oportunidade ali, tentou prolongar, ele não conseguiu, mesmo assim arriscou tentar fazer ali o combo e acabou sendo punido severamente. O Pelé Poupeno levanta, implacável, já pegando o garoto pelo pescoço. E aí não tem como, é a fisgada da paixão, não tem como segurar, é muito amor, é muito amor. Para, tira empatada, vamos lá, um a um. Vamos para o round decisivo agora. O Pelé Poupeno chega rápido. O Pelé Poupeno já está com o buff da Wakely de novo. Resistência gigante, agora caiu. É a chance do arqueiro, lá vem o shift E. O Pelé Poupeno com o PA puxado, danado menino, agora usou tudo que tinha. Conseguiu se safar dessa, botou ali o buff da Wakely, botou o PA, tudo que tinha direito para conseguir segurar esse dano. Funcionou muito bem. A primeira vantagem ainda está na mão dele, ele vai para cima com tudo, tentou o greve, o arqueiro escapa do grevezinho. O arqueiro continua massacrando ali, mantendo a distância. Flechada para todos os lados, o Pelé Poupeno. Sentiu agora ali a primeira pressão, quase foi detonado. A vantagem está na mão dele, o arqueiro está no chão de novo. É a chance do arqueiro, será que ele prolonga? Não prolongou, bateu de longe dessa vez. Agora ele foi mais esperto, resolveu não arriscar ali. A resistência novamente dá uma moralzinha ali para o Pelé Poupeno. O arqueiro está na cautela, não está com pressa, está tranquilo. Lá vem a santidade, jogou para o chão, o arqueiro já estava longe. O Pelé Poupeno também está bem cauteloso. Não tem margem para erro, se errar agora, pode ser explodido. Foi para cima, temos uma rigidez, está no chão e ela está lá. Terra Santa na cabeça do arqueiro, não conseguiu segurar a pressão. O Pelé Poupeno dá um engage muito rápido para cima do garoto, acerta aquela rigidez, joga no chão e finaliza novamente com a Terra Santa. E não tem como para o arqueiro. 2x0 para a Valkyria, senhor Pen Apple Pen, sai como vencedor dessa.